Olá coração! O vídeo de hoje é um vídeo de uma marca que eu gosto muito, que é a Macrylan, que tá chegando, chegando aí no mercado, sempre lançando coisas do babado, e eu tenho alguns aqui lançamentos que eu vim compartilhar com vocês, que eu achei que são coisas bem bacanas, bem legais. Preço vai depender muito de uma região pra outra, então bora conferir aí os lançamentos da Macrylan. Coração, então vou começar por esse aqui, que é protetor de pincéis, que eu inclusive já mostrei em vídeo pra vocês, contém 12 protetores, que é como se fossem essas redinhas, que servem pra deixar alinhado as cerdas dos seus pincéis, quando você for viajar, for colocar na necessaire, pra não dar uma descabelada, então eu tô amando esse protetor de pincel. Outro é esse aqui, que é um curvador de cílios, eu nunca usei Curvex, eu tenho um certo medinho de usar isso aqui, mas eu tô bem curiosa, e depois eu conto pra vocês o que eu estou achando, tá? Vem com uma borrachinha aqui extra, e ele é rosinha assim, tchuco, e depois eu conto pra vocês o que eu estou achando. Um super lançamento é essa latinha aqui da Macrylan, que ela promete limpeza instantânea dos seus pincéis. Então você tá usando lá o pincel, fez sua maquiagem, quer usar uma outra cor de sombra, você vem aqui nessa latinha, bom, a embalagem é bem bacana, né? Aqui vem explicando tudo. Então assim, é uma latinha, que aqui vem essa esponja por fora, e uma esponja mais macia por dentro. Aqui é a tampinha, ó, pra depois você fechar a latinha. E aqui vem com todas as explicações de como tá usando. Então, fui lá, fiz a minha aplicação da minha sombra, quero usar outra cor. Aí você vem aqui com o pincel, passa aqui ele, tá? Isso aqui é seco, passa, e instantaneamente ele promete remover o pigmento do pincel. É pra ser usado apenas com sombras em pó, não pode ser usado com sombras líquidas e nem cremosa. Então eu fiquei bem curiosa, e aqui no meio, você pode molhar pra poder usar o pincel umedecido. Então eu fiquei bem curiosa com isso aqui, depois eu conto pra vocês o que eu estou achando. Outro lançamento do babado da Macrylan, que me deixou assim de queixo caído, foi esse aqui, que é uma plaquinha de aço inox, da Macrylan, né? Que vem nessa embalagem, e contém uma plaquinha e uma espátula. Bom, geralmente plaquinhas de aço inox são muito caras, tem um preço bem, bem salgado. E essa chegou aí no mercado com um preço super bacana. Ó, tá refletindo lá a câmera, né? Então, tem aqui o nome da Macrylan, tem uns desenhinhos, ela é até meio pesadinha. E vem com essa espátulazinha aqui também de inox. Então vem assim, um lado mais pontudinho e outro dessa forma, que serve pra você fazer misturinha de produtos, de pigmentos aí, pra uma forma higiênica de você estar fazendo a aplicação da sua base. Eu, geralmente, aplico no dorso da mão, então a minha pele acaba absorvendo o produto. E aqui fica muito mais prático, muito mais higiênico, principalmente pra quem faz maquiagem aí em outras pessoas, né? Então eu achei super genial o Macrylan ter lançado isso aqui. Outro super lançamento que vem nessa super embalagem aqui, é o Essencial para Limpeza de Pincéis. É um tapete de silicone, eu fiquei assim, chocada quando eu vi isso aqui. Não, e fala sério, isso não é minha cara. É um coração. Então ele vem assim. Nossa, tá um cheiro bem forte de silicone. Ele tem essas ventosas aqui, que é pra você aplicar na sua pia, pra você vir aqui e lavar os seus pincéis. Então tem várias texturas diferentes, ó. Tem assim, bolinha, ó. São várias texturas diferentes, que vai facilitar muito na hora de fazer a lavagem aí dos seus pincéis. Então eu tô bem curiosa pra testar esse daqui. Então é isso, coração. Esses foram alguns dos lançamentos aí da Macrylan, que assim que eu tô amando e apaixonada e louca pra testar tudo, de usar tudo e contar pra vocês. Mas tem outras coisas assim, incríveis, chegando aí no mercado da marca. Macrylan tá de parabéns, tá arrasando. Além dos pincéis, agora tá lançando aí acessórios aí indispensáveis pra gente que ama maquiagem. Então, coração, eu espero muito que você tenha gostado. Não deixa de clicar no joinha, de se inscrever aqui no canal, de me acompanhar lá no Insta, se você ainda não conhece o Instagram. Grande beijo, até a próxima e tchau!